Acompanhando o crescimento e o desenvolvimento da cidade, a Vila Germânia Alimentos está ampliando as suas instalações para atender a crescente demanda pelos seus produtos. Venha fazer parte desse time e orgulhar-se em levar para todo o Brasil e o mundo o nome e a qualidade dos produtos Indaial. Vila Germânia, o sabor do bom gosto. A administração municipal de Indaial está trabalhando em diversas frentes de trabalho. Entre as ações que são de fundamental importância para a comunidade indaialense, destaca-se na área da educação, reforma da escola Ursula Krieger e da unidade educacional infantil Arapongas. E a ampliação da escola básica Maria da Graça do Santo Salai. No setor de infraestrutura, destaca para a reforma da ponte Pênsil do Varno, a reurbanização da Beira Rio, a pavimentação das ruas Marechal Floriano Peixoto, Carlos Schroeder e da Doutor Blumenau. Na saúde, uma das principais ações é a construção da unidade de saúde do bairro Tapajós, que irá qualificar o atendimento dos usuários. No setor de trânsito foram realizadas alterações na área central e muitas outras ações estão sendo planejadas para melhor atender o pedestre, ciclista e motorista. Fique informado das ações da Prefeitura de Indaial. Acesse www.indaial.sc.gov.br Alô, galera! Boa, boa, boa noite, Santa e Bela Catarina! A partir de agora estamos também integrando este trabalho especial da JMV TV. Até aqui vocês tiveram, os demais colegas, narrando Roberto Azevedo, reportando André Shredropilo e temos uma grande equipe que aqui trabalha. Temos uma grande equipe que trabalha conosco aqui. O Cleiton, o Sócrates, o Oda, o Evandro, o Roberto, o André e o Willi. E aqui quem os cumprimenta este amigo de vocês, Valdemiro Grudba. Tenham todos uma ótima recepção nesta segunda partida. Primeira partida, a equipe da colisão conseguiu uma vitória sobre Dela Penha, aliás, sobre Teleplus. Deixa eu ver aí, jogou contra e conseguiu uma vitória extraordinária a colisão, né? Contra o Tilsan. Tilsan foi 5x3 que venceu a colisão. Agora nós vamos ter uma partida sensacional envolvendo Mahala e Cachorrões. Vai ser uma noite sensacional. Vamos ver se o Pilo já tem escalações. Ele anda preparado pra caramba. Boa noite. Mais uma vez, André Shredropilo. Boa noite, André Shredropilo. Não está funcionando o retorno do Pilo. Vamos ver se volta a funcionar o retorno do Pilo. Vamos ver quem sai jogando esta noite na partida Mahala e Cachorrões. Os quatro classificados já estão definidos. Só falta definir quais as colocações, né? Qual colocação? Porque tu joga ainda que tem pela frente. Depois nós teremos mais uma partida, né? Depois teremos partida Lois contra Tirol. Uma partida também muito importante. André Shredropilo. Mais uma vez. Boa noite, amigão. Forte abraço a você, Valdemiro Grudman. Narrador peso pesado. Narrador alegria. Da comunicação catarinense. Já perdemos cinco quilos. Estamos numa dieta. Só comendo produtos tights. Estamos diminuindo assustadoramente o nosso peso. Então você está indo a Rio dos Cedos agora já de bicicleta pelo menos. É. Porque o médico pediu para você ir de a pé. Você estava indo de carro por enquanto. Então está certo. Vamos lá. Cachorrões e Mahala. Eu tenho aqui, na verdade, a relação dos que vão iniciar na equipe do Cachorrões. Kunze, dezoito. Opa, Kunze, dezoito. Maico, dez. Vamos ver, Maico, se eu tenho ele aqui. Lá embaixo. Maico, camisa dez. Ok. Juninho, com a onze. Juninho tinha doze. É, está com a onze. Camisa onze. Número do Romário. Luiz Fernando com a dois. Luiz Fernando é da clube, né? E Fabiano com a seis. Luiz Fernando, onde é que ele está? Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui Luiz Fernando. Saiu toda a letra aqui. Luiz Fernando, qual é o número dele? O Luiz Fernando está com a dois. Com a dois. E o Fabiano? Luiz, o Fabiano está com a seis. Com a seis. Estes são os elementos que entram jogando pelo time dos Cachorrões. Exatamente. Ok. Daqui a pouco nós estaremos vendo as mensagens. Segura aí. Enviado de Alcimiri Atriana. Mensagem de Serginho, goleiro do FPL. Desculpa. Errei. A mensagem, né? Daqui a pouco nós vamos ensinar como tirar. Quem foi lido aqui, não sei onde que vou apertar aqui, né? Já foi lido. Essa aí foi lida. Aí tem que apertar onde? Aqui. Marrala também definido, Roberto. Ô, Valtimiro. Ok. Vamos lá. Marrala. Corbari dois. Corbari é o goleiro? Isso. Que que é aquilo? China com a sete. China, camisa sete. Rogério oito. Rogério oito. Malkoski onze. Malkoski onze. E dezessete, Joey. Joe. Joe. De Joe. É o Joe. A equipe do técnico do Luizão, a técnico Luizão, jogou três partidas, não fez nenhum ponto ganho, tem três derrotas. Eu tomo de cinco gols. É da onde esse Marrala? É aqui de Indaial. De Indaial. Tomou vinte e cinco gols e fez apenas seis. Tá cumprindo a tabela. Enquanto que a equipe do Cachorrões busca a liderança da Xaviá. Com quatro jogos, três vitórias, um empate. Tomou onze gols e fez dezessete. A equipe do técnico Egídio. A equipe do técnico Egídio, que não terá mais uma vez o William. Me parece que o William não está na área hoje. Mais uma vez o William desfalca a equipe do Cachorrões, um dos seus principais atletas, Valdemiro Grudman. Ok. Este é o microfone da JMV TV. É verdade. Falando diretamente do ginásio Sérgio Luiz Peters, aqui na cidade de Indaial. Num comando do Evandro Lois, que é um dos grandes comandantes desta inovação no rádio. No rádio também pela internet. Falamos em nome da Fundação Municipal de Esportes. Em nome da Prefeitura Municipal de Indaial. Em nome de Vank Eletrodomésticos. Em nome de Germânia, o sabor do bom gosto, o nome do grupo UniaSelv e Jornal do Médio Vale. Em nome dessas estamos aqui, apostos, trazendo o que há de melhor. Mensagem enviado de Alcimira e Adriana. Serginho e goleiro do... Tudo bem. Essa já foi frisada. Vamos ver uma outra. Vamos ver como é que nós vamos fazer aqui agora. Bota com o dedo e dá um tal vincente. Opa! Olha só. Hélio Terreira de Blumenau. Vira, vira, tio Sam. Vamos lá. Vamos lá. Então está lá outra. Admir Turuf. Torneio de Verão. Mensagem. Torneio de Verão. Certo. Agora... Agora nós vamos aprendendo aqui, né? Está sem retorno. Está sem retorno o Pino lá embaixo, né? O Ivandro vai dar uma força aqui para a gente ler aqui as mensagens, né? Vamos lá então. Está sem retorno o nosso amigo Pino. A nossa direita está aqui pelos cachorrões. A nossa esquerda está indiscutivelmente a equipe da mancada. Chegando também mensagem. Torneio Matheus de Blumenau. Mensagem. Boa colisão. É, colisão. Conseguiu. Está classificado, né, Pino? Já veio, Pino? A chave está definida. Já estão as quatro equipes classificadas. Curiosamente, me parece que agora só que o torcedor que está aqui no ginásio percebeu. A verdade é a vitória do colisão definiu os quatro classificados. O cachorrões vai tentar buscar a liderança. É o primeiro lugar da chave. O Mahala está desclassificado. O Lois está classificado. O colisão está classificado. E o Tirol também. O último jogo, Tirol e Lois, servirá com o intuito de definir exatamente a classificação dessas equipes na chave para a posterior confecção da tabela da segunda fase. É muito importante isso. O ginásio recebendo indiscutivamente um grande público. Hoje é sexta-feira. É, hoje é sexta-feira. É dia 21 até meia-noite. Apita o árbitro. A bola está rolando. A bola já foi batida pelo time da Mahala. Joga de branco. O Cássio Rões joga uniforme igual ao Penhorol do Uruguai, igual ao Criciúma. Igual ao Novo Horizonte de São Paulo. Preto e amarelo predominando. Bola colocada em profundidade e testada na pera esquerda para a linha de fundo. Tiro de retorno. Está colocando a bola em movimento a equipe dos Cachorrões. Está colocando um atleta meia dúzia. Estava colocando a bola em movimento o Fabiano. Detalhe, Valdomiro. Detalhe. Um minutinho. Malkowski abriu o pé de direita. Um chute cruzado para fora. Informação interessa. Olha, o detalhe é que amanhã o jogo que interessa diretamente para a classificação, por coincidência, será o último. Então será ainda mais emocionante. O Vasco enfrenta a equipe do Pomerode. O Pomerode tem a vantagem do empate frente ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Último jogo da noite. Um dos dois fatalmente ficará fora dessa classificação. E o Pomerode foi vice-campeão ano passado. Exato. E este time de Pomerode é o campeão estadual da primeira divisão, representando o Itupuranga. Hoje é claro que ficaria muito difícil, mesmo porque também as equipes talvez até nem aceitariam. Mas se fosse por interesse de público, o jogo do Tio Sam e colisão deveria ser o último. Mas é claro, a tabela já estava redigida, confeccionada. Não tinha mais o mesmo que mudar. Isso não existe. Mas se analisarmos em termos de interesse do público agora, teria que ser o último jogo da noite. O time da Mahala, que é de Indael, joga de caixão azul, camisa branca. O time dos Cachorrões, que tem uma grande torcida também de Indael, está crucificado e quer ganhar para ficar ainda melhor colocado. Placar de 0 a 0. Falta 19 minutos para terminar o primeiro tempo. Vai para ali no fundo. Quase. Só o atleta de número 8 tentou por aí. Vejamos o Rogério. A bola bateu na zaga, foi para ali no fundo. O escanteio vai se preparando o Malcoski. Olha, mesmo a equipe do Cachorrões perdendo, viu, Valdemiro? A única equipe que pode tirar a primeira colocação do Cachorrões é o Tirol. O Tirol joga duas vezes ainda. Joga hoje contra o Lois mais tarde, a última partida. E joga na segunda-feira contra o Mahala. Quer dizer, o Tirol poderá tirar a primeira colocação, claro, desde que o Cachorrões não vença. Mas não está definido ainda. O Lois ainda pode te classificar ainda. Não, o Lois já está classificado. O Lois? O Lois já está classificado. Está todo mundo classificado nessa chave, Grudman? Por que o Lois está classificado? Porque está classificado. É só ver a matemática da tabela, Horas. Sim. Está fora quem? Está fora Tio Sam e Mahala. Tio Sam não tem mais jogo? Tem mais um jogo, Tio Sam. Como é que é? Estava sem retorno. Tio Sam tem mais uma partida. Não, não tem. Vai jogar quando? Está fora, é? Você vai jogar amistosamente só lá em Benedito essa semana. Ok. A bola foi para fora. lateral vai ser cobrada lá pelo setor de... Lá pelo setor de direita. Cachões procurando o primeiro gol. A bola vem aqui atrás também. Bola cruzada. E é uma pena, né? Porque a equipe do Tio Sam mostrou muito futebol, garotada jovem de Blumenau. É. Teve uma performance brilhante, não conseguiu a sua classificação em virtude do acentuado nível técnico apresentado nessa chave A. É igual o Vasco, é sub-20. Fatalmente, fatalmente tivesse na chave B, talvez conseguiria a sua classificação. É uma situação bem diferente, né? O Tio Sam e o Vasco, né, Valdomiro? É, mas os dois são sub-20. Não, não quer dizer, aqui quem joga... Aqui é o torneio de verão, se vem com sub-11, sub-20, o adulto, não interessa. Tem que vir com o que tem de melhor. É verdade, a bola foi para fora. Ataca o time dos cachorrões pela direita. Procurando o lateral, espera a projeção de alguém. A bola foi colocada para Juninho. Abrindo a bola aqui da esquerda também para o garotinho número 2, que é o Luiz Fernando. Tocando aqui para o garoto que é o número 10. Me confirma o número 10 do time dos cachorrões. Aqui está apagada. Recebi aqui do... O número 10 dos cachorrões. Já vou confirmar para ti, o jaqueta número 10 é o Maicon. Maicon. Isto. A bola colocada. Maicon for tentar. A equipe do Mahala metendo a bola para fora. Esta é a JMV TV. Sobre o comando de Wanderlóis. Falando para o planeta Terra. E se em outro planeta de repente tiver internet, podem assistir também. A atração deste jogo é a arbitragem de Luiz Carlos Lincotter. É isso? Lincotter. É. Ele é o árbitro que está estreando hoje e pertence à Liga de Rio do Sul, de futsal. Ok. Ele fala de bom também. Ele e a Gisele continuam no apito. A Gisele. E a Gisele é de onde? Ele é de Blumenau? A Gisele? Acho que é de Blumenau. Bonita, Gisele. Vai colocar a bola em movimento. Vai trabalhando. E veloz. Hã? Bonita e veloz. Kunze. Atenção. Atirou de qualquer maneira a bola. Foi para fora. Onde veio o goleiro Kunze? Não sabe o... O Piro. Vocês estão aí desde o início transmitindo, né? Pensei que já sabia. A bola colocada agora com camisa de número 10, que é exatamente o Maicon. A bola colocada. Trabalhada. Quem está dominando. Olha o posicionamento. A bola vem para Maicon agora. É o time dos cachorrões tentando. Vai voltar um pouco para a intermediária. Escapulinho de controle. Lateral para o time do Mahana, que procura hoje tentar apagar as suas últimas derrotas. Vem de derrotas constantes o time do Mahana. Mas está aqui para participar e realmente dar a sua parcela de contribuição. Malcoski entregando a bola também para o Rogério. Voltando para Malcoski, pela direita. Vai trabalhando Malcoski. Tocou na frente. Tentando colocar pela meia para o Rogério. A bola foi para fora. Ainda lateral para o time da Mahana. 0 a 0. Está aguentando o placar. Vai partir pela direita. Bola colocada. Se atrapalhar a bola para fora. Prepara-se para a cobrança. Luiz Fernando. Tabirou. Volta para Luiz Fernando. Luiz Fernando colocou na frente. Tentativa de soltura de bola. Quem? A bola sobra para o Garotinte. Número 19. Afonso. Entrou 19 já na quadra. Trocaram rapidamente. Não começou jogando o 19. É o 19. Não começou jogando. A bola trabalhada. Mas o futsal é realmente rápido. Bola colocada aqui atrás. Vem tocando a bola a Mahana. Trabalhando aqui pela direita. O Garotinte número 7. Meteu para a frente. Tentou por aí. Confirma o camisa 7. Do time do Mahana, Pilo. E a D-Joe, né? Pina. D-Joe, né? O 7? É. É o Joe. Joe. Cada nome vai se preparando. Bola bem aqui. Atenção. Mete para fora o camisa 19. Que acabou entrando também, né? O Peru Alfonso. Exatamente. Olha, Grutman. Aqui por baixo, já nos bastidores, já se fala em questão de resultados da próxima partida. Isso por causa das futuras conjecturas que podem ser feitas, né? Para efeitos de semifinal, já estão pensando. Porque o primeiro e o terceiro vão para um lado. E fatalmente, aí eles poderão se classificar juntos na outra fase e não se cruzarão nas semifinais. É o caso do Cachorões e do Tirol. É verdade. Tem uma mensagem aqui. Luciana de Idaial. Manda um abraço para o meu filho, número 4 da Automax. O Marco Antônio. Valeu. Quem é o número 4? Marco Antônio. Vamos ver aqui. O camisa 4. Marco Antônio está no banco, né? Está no banco, né? Exatamente. Marco Antônio está no banco ainda. No time do Marralo. Obrigado. E o meu amigo está sempre colocando uma mensagem aqui. Sempre está dando... Ele faz um duplo trabalho. Hora colocada. Aqui na esquerda. Entregue também para o Tresca, Júlio. Júlio trabalha para Cachorrões. Chutou para o gol, bateu no zague, escanteio. Escanteio a ser cobrado no ângulo de 90 graus lá pela direita. Vejamos que vai para a cobrança. Não está fácil para o time dos Cachorrões. Tenta de todas as formas. Júlio atirou, bateu no zague, escanteio. Escanteio a ser cobrado lá pela direita. Ângulo de 90 graus. Joga o uniforme igual o Criciúma. O time dos Cachorrões. Bola para a boca no gol. Passa pelo Garotinho. Passa pelo craque, que avisa de número 10, Michael. A bola vem para o goleiro. Mete longe para fora. Faltam 14 minutos para terminar o primeiro tempo. Placar de zero para todo mundo. Indaial. Falamos o nome da Prefeitura Municipal de Indaial. O nome da Fundação Municipal de Esportes. Vanque Eletrodomésticos. Germânia, o sabor do bom gosto. Grupo Udiacelvi. Jornal do Médio Vale. Quero mandar um grande abraço a todos que estão mandando mensagem em tudo quanto lugar. Paulinho mandou mensagem. Sou o atleta dos Cachorrões, mas estou suspenso. Estou em Floripa, torcendo pela equipe. Abraço. Alô, alô, Paulinho. Atleta dos Cachorrões, está suspenso, está em Florianópolis. Agora haverá solicitação de tempo. André Schreder, o Pino. Vamos ouvir o Luizão. O que o técnico teria a dizer numa hora dessa, hein? Ó, paciência aí. É só tocar bola com calma, não se precipita isso aí, ó. O Pino vai ser para bater, bate no gol, pô. Olha, sinceramente, eu fico curioso em saber o que uma hora dessa, um treinador de uma equipe, deva orientar os seus jogadores com a equipe desclassificada e jogando, na verdade, contra o líder, né? Opa. Aqui, ao nosso lado à direita, descobri agora, é o Sócrates, né? Que jogador foi o Sócrates, né? No mínimo, um parente dele, pai ou mãe, devem ter gostado do Sócrates, né? Eu tenho visto coisas. Alguém era parente do Sócrates? Não, não foi esse motivo, Rodemir. Não? Qual foi? Foi o filósofo grego mesmo. Opa, que beleza. Vai tocando o time dos cachorrões, bola pra fora. Comando geral é de Evandro Luz, aquele abraço é o Jornal do Médio Vale, ponto TV, JMV TV. Transmitindo de Indaial do Ginásio Sérgio Luiz Petras, a Catedral do Futsal de Indaial, para todo o planeta Terra. Estamos transmitindo. A JMV TV é de Timbó. Preparando-se aqui. Vejamos que Marco Árbitro, o espetáculo está paralisado, vai ser autorizado. Foi pra falta, mete pra fora. Ainda ficou nervoso. O garoto tem o 18, não tem o aqui. Ah, o que? Não. É 18 ou 19? O número daqui era difícil pra ver. 19, né? É 19. Liberação, distância tem... Foi o Afonso. Aqui, JMV TV. Tocando a bola aqui atrás. Vai trabalhando. Vem trabalhando de novo agora o garotinho, 19 Afonso. A bola foi pra fora. Lateral ainda a ser cobrado, prepara-se Afonso para cobrança na pela direita. Antigamente era com as mãos, agora é com os pés. Tocou em profundidade. Opa, tentativa para o garotinho. O Mike Gonzaga afastou. Recuperação do time. Mahala tirado. Pega o goleiro. Boa defesa do goleiro, Pilo. É, o chute do Rogério, ele resvalou no jogador de defesa do Cachorrões. E por isso, aí o goleirão não teve qualquer tipo de trabalho, né? Pra fazer a defesa posteriormente. 13,29. Faltando no primeiro tempo. Zero. Mahala, zero. Cachorrões. Você não é uma surpresa pra ti com tantos minutos de jogo sem nenhum gol, Pilo? Pra mim não é surpresa porque o jogo, na verdade, teoricamente, não vale mais nada, né? É, mas aí eles jogam à vontade e podem fazer gol mais fácil. Ah, tudo certo. Aí tu pensa. Afonso, entregando a bola pra Júlio. Júlio entregando pra Afonso. Afonso trabalhou, tocou na frente. Trabalou com seu parceiro. Vem a bola também. Um chute. Vem salvando aí pela defesa. Bem colocado, garotinho, que é o camisa 10 e o pudim já está na cancha. É que não é o Medeiros, né? É, não é o Medeiros. Ai, que bola foi pra fora. É jogo pra fazer artilheiro, né, Grudman? É verdade. Mas eles estão lutando pra fazer gols. Estão correndo atrás e não conseguem fazer. Jorninho cobrou. O Mahala que não vai dar o jogo, de repente ganha o jogo hoje à noite. Aí o Pilo se mata. O Pilo não. O Nilson. Bola colocada. Eu disse que o Mahala viria com novidade hoje à noite e o Nilson não acreditou. Vai trabalhando. Vai caminhando agora o time dos cachorrões. Trabalhou por aí, Maicon. Tocou atrás. Meteu pra frente. Soltando também pra seu parceiro, o Camisa, a meia dúzia. Que o Fabiano vai em fundo. Opa! E o goleiro com a 2, o Corbari, foi lá e pegou, Pilo. Mesmo patinando, ele conseguiu fazer a defesa, né? Tá ligado, Corbari, né? Tá ligado. A equipe do Mahala até agora não marcou nenhum ponto no campeonato. De repente, é objetivo dela, né? Fazer exatamente os primeiros pontos pra cima da líder. É. Pra cima da líder, a equipe do Cachorrões. Se bem que os Cachorrões veio com um grande número de torcedores, como veio a colisão, né? Ah, Cachorrões jogando é casa cheia, né? Tranquilamente, colisão também. O Vasco, o Luiz, são equipes do Cachorrões. Gostaria de ver um jogo colisão e o Vasco, né? Pra acontecer isso, o Vasco vai ter que buscar sua classificação amanhã pra cima de Pomerode. Vamos aguardar. É, porque o Vasco tem muita torcida, colisão tem, Cachorrões tem, Luiz tem. Atenção! Por cobertura, o excelente Maicon meteu muito alto pra fora, Pilo. É, tentou sobre cobertura, mas não deu certo, a bola foi pra linha de fundo. Detalhe que popularidade, fama não significa competência. Quer dizer, o time pode ter uma grande torcida, pode ser popular, famoso, mas de repente não joga nada, né? Como é o caso que vem acontecer, não que não esteja jogando nada. Está jogando bem o Vasco. Está deixando a desejar, né? O clube de regatas Vasco da Gama, que dentro do seu grupo, jogou quatro partidas, perdeu três e ganhou uma. Quer dizer, a sua grande massa torcedora está profundamente decepcionada com a performance da equipe Cruz Maltina até então. Prefeitura Municipal de Indaial, Fundação Municipal de Esportes, VANC, Eletrodomésticos, Germânia, O Sabor do Bom Gosto, Grupo Unicef, Jornal do Médio Vale. Paulinho manda mensagem, sou atleta dos cachorrões, mas estou suspenso, estou em Florianópolis. Já já frezei essa. Vamos ver uma próxima mensagem, como é que eu faço aqui. É só apertar aqui, né? Lembrando que hoje circula o Jornal do Médio Vale, já nas bancas, né? A edição, deixa eu me conferir aqui, a edição de número 1.253. A principal manchete do Jornal do Médio Vale, chuvas assustam moradores. Timbó registrou alagamento de ruas e residências, rodeio de quatro famílias desalojadas. Torneio de verão, campeonato apresenta os classificados para a segunda fase. Cachorrões e FPL lideram. Personalidade, Hans Lorenz Jr., advogado, filho de tradicional família timboense, acredita que todos devem colaborar com o crescimento da cidade. Jornal do Médio Vale, hoje, sexta-feira, 21 de janeiro, nas bancas, edição de número 1.253. Ok. Jornal do Médio Vale, que fala tudo sobre a nossa região aqui. Tem que tirar chapéu para este jornal. Lucas de Indaial diz assim, fala para o Pilo avisar o Luizão botar o Marco Antônio. O Luizão é o técnico do Manhala. O Pilo vai lá embaixo conversar. O Pilo é cheio de recados, né? Olha lá para fora. A esposa dele em casa fica preocupada, está assistindo também. Sempre olhando quem está cumprimentando, né? Ele sempre gosta de ficar perto das garotas bonitas e tem muitas aqui no ginásio. O goleiro pegou a bola aberta aqui pela direita. Vai trabalhando também. A esposa do Sócrates também fica preocupada, mas tudo bem. Aqui está filmando todo mundo. De vez em quando tem que mostrar as mulheres aí do ginásio, né? Tem umas pernudas aí, né? Não, mas não é questão de pernudas, é questão realmente de mostrar uma situação que está acontecendo desde as primeiras noites. O público feminino nos ginásios, nesse ginásio aqui, nessa competição, tem frequentemente sido maior que o masculino. É verdade. Tá? E as mulheres estão tomando conta. Além de torcida, tem na mesa, tem na arbitragem. Daqui a pouco estão jogando também. É verdade. As mulheres, já sem uma música, dois, três anos atrás, que vai mandar no mundo, é mulher. Aí uma mulher assumiu o argentino, uma mulher assumiu o presidente do Flamengo, trouxe o Ronaldinho e uma mulher assumiu o presidente da República. Só que é diferente lá em casa, porque lá quem manda sou eu, última palavra sou eu que dou. Não, mas é dela, parece. Sim, senhora. Sim, senhora. Lateral para o time dos cachorrões. Tocou a bola aqui pela meia, metendo também para o Luiz Fernando, colocou na frente, bola em profundidade. Lá veio o Mahala, Mahala tá surpreendendo a expectativa. Mahala tá surpreendendo. Nem o Roberto não acredita que o Mahala não tá perdendo ainda. Falta 9 minutos e 35 segundos. Daqui a pouco vem Roberto Azevedo. Roberto Azevedo corre atrás do Luiz do Tirol. É para ver quem fica melhor colocado na classificação. Roberto Azevedo, um enciclopédio do rádio brasileiro. Já transmitiu 200 transmissões do Maracanã. A bola colocada por aqui, a bola foi para fora. A bola vem aqui atrás. Está dominando. Vai olhando o posicionamento. Tocou em profundidade. Opa, sai do arco. Sai do arco, o goleiro dominou o Curbari. Tocou na frente. O time do Mahala se ganha hoje. Acho que vai ganhar um bicho especial. Bola para fora. Falta 9 minutos para terminar o primeiro tempo. Está tocando a bola aqui o time dos cachorrões. Dominando o Pílodo. Acho que o placar está justo por enquanto. Olha, pela vontade até da equipe do Mahala. Mahala está sendo premiada com o empate. A determinação, a vontade e o espírito de luta do Mahala desde o primeiro dia. É uma equipe teórica, não. No papel, em quadra, é a equipe mais fraca do grupo. Mas sempre jogou sério, sempre jogou determinado, sempre jogou vendendo caro as derrotas. Apesar das goleadas, o Mahala fez o seu papel. Pode ter certeza, Valdemiro. Fez o seu papel muito bem feito. Caiu numa chave super difícil, né? E mesmo assim, teve alguns bons momentos que complicou. Chegaram a complicar, inclusive, os mais dotados tecnicamente. Olha lá, Mahala. Vai fazer quase fez um gol. Faltou pouco para o Mahala. Agora a resposta dos cachorrões. Agora o número 8 aqui do Mahala. O Rogério quase fez um gol. E o goleiro salvou André Scheredo no pílodo. O Kunze. Kunze fez a defesa com a perna canhota. E vibrou bastante. Aliás, essa situação do Kunze, ele tem no banco de reservas o goleiro Emerson. Tá certo? O Emerson sempre entra no segundo tempo. Foi um troca-troca constante em todos os jogos do campeonato. Não quero crer que ele vá fazer isso também na segunda fase. Então, a partir de agora, quem se apresentar, o que se apresentou melhor, vai conseguir a titularidade na equipe. Por isso que o Kunze vibrou. Foi uma defesa de reflexo. O técnico dos cachorrões, quem é? É o Egídio. É o Egídio. O Checha é técnico da colisão, né? O Checha é auxiliar técnico dos cachorrões. Ah, auxiliar técnico. O Checha tá em todas. É, o Checha tá em todas. Outro dia encontrei ele batendo bola lá no futebol de areia em Navegantes. É brincadeira ou não? É. Campeonato de Navegantes. Tá lá o Checha. Tá lá o Neném. Tá lá o Polegar. Uma rapaziada grande lá disputando o campeonato de praia de Navegantes, que é super tradicional e super forte. Tem muita gente da elite que tá em casa no litoral. Prepara-se aí para... Eu vi. Preparou. Atirou, gol! Gol! Afonso para os cachorrões. Cobrou falta da meia cancha. A bola acabou adentrando no canto direito. O goleiro Corbari ficou na estrada essa vez. 1 a 0, 7 e 26 para terminar o primeiro tempo. Larga na frente o time dos cachorrões. André Schredrupilo. Na cobrança de falta. Na cobrança de falta. Abriu a barreira. O goleiro Corbari tá até agora reclamando com o seu banco de reservas aqui. Aí não deu, né? Ele ainda tentou. Tentou fazer alguma coisa, mas não foi feliz. E o Afonso, curiosamente, foi pra galera. Fez a maior festa no gol. Fez a maior festa no gol. De repente, tava tentando buscar uma classificação na artilharia, né? Mas vibrou barbaridade. Tá certo ele. Primeiro gol da segunda partida da noite. Faltando 7 minutos e 3 segundos. 1 para o cachorrões, 0 para a equipe do Mahala. Tirol na segunda-feira, aqui no ginásio César Luiz Peters. Mensagem chegando aqui para a JMV TV. Chegando o William. Diz o seguinte, cachorrões classificado está apenas treinando para cima do alto Max Mahala. Tá certo, tá mandando aqui o William, né? Cachorrões está aí, uma grande torcida. E a bola colocada, trabalhando aí no time dos cachorrões. Tá treinando, se preparando para o próximo jogo. Está trabalhando o garotinho Maicon. Tá vendo pela direita. Pode usar todos os jogadores hoje. O time dos cachorrões pode usar. E o time do Mahala também. Um chute para o gol, afasta a zaga. Faltando 6 e 28 para terminar. 1 a 0 apenas para o time dos cachorrões. Está preparando o Juninho. Deixando para cobrar lá pela direita o Afonso. Virou e a bola foi para fora. A torcida do Vasco está triste aqui e também no Rio. Porque o Vasco perdeu lá no Rio de Janeiro. E o Botafogo onde estava perdendo, estava sofrendo a torcida do Botafogo. Aqui, no Rio e no Brasil todo, né? E o Fluminense ganhou no crepúsculo do espetáculo com o gol do Fred. E da Copa São Paulo, somente o Flamengo dos grandes ainda. Brincadeira, foi só comprar Ronaldinho Gaúcho até o pessoal do Sub-18 está jogando bola. Ronaldinho Gaúcho, os Búzios dizem que ele vai matar a pau. Vai ser preparando aqui pela esquerda. Vamos ver quem vai para o ângulo de 90 graus. Quer dizer que os Búzios estão funcionando ainda, né? Estão, estão funcionando ainda. Bola colocada para fora. Escanteio a ser cobrado pelo time dos Cachorrões lá pelo ângulo de 90 graus pela direita. Daqui a pouco tem Roberto Azevedo. Chuta de qualquer maneira, Maicon. É coisa de louco. Jô, da Premiere Videolocadora de Blumenau, está ligado no Torneio de Verão de Indaial. Olha, Jô, aquele abraço lá da Premiere Videolocadora de Blumenau. Bom trabalho para vocês lá, tá bom, cara? Tudo de bom. Obrigado pela audiência. Olha, tem gente em tudo quanto é lugar. Isso é importante. Essa invenção de uma TV na internet, né, Pilo? Até você está provando, né, Pilo? Como é que é? Eu estava sem retorno. Está um entra e sai de retorno. Você está aprovando o TV pela internet, né, Pilo? Ah, com certeza. Isso não é mais um futuro. Isso já é uma realidade. Isso já é uma situação atual. E cada vez mais vai vingar essa situação. Você pode ver que os próprios canais de televisão, eles trabalham muito agora já nas próprias transmissões com Twitter, coisa e tal, respondendo aos internautas. Não tem volta. Isso aí vai ser futuramente uma coisa só, a televisão e a internet. Eles mostram bastante você lá embaixo, né, o Sócrates. E todo dia umas cinco mulheres me perguntam se você é casado ou solteiro. Eu sempre digo que você é casado, né? Mas você fala com qualquer uma aqui, né? Mas com certeza. Já entrevistamos, estamos no papel profissional de entrevistar as pessoas e saber das pessoas para mim não interessa se é feminino, masculino. Vamos lá, temos que saber a opinião também delas. E elas que estão presentes em grande número. E tem outro detalhe, número super bonito sempre, né? Olha, quase que empata a Mahala. Quase que pinta a zebra. E agora perde o gol agora o time dos cachorrões. Mahala quase, quase, quase empata. Você tem amanhã à noite mais três partidas. Estaremos aqui ao lado do Roberto. O Roberto transmite duas que tem um bom preparo físico, um bom fôlego. Ele dá muitas... Ele não dá nada, mas ele faz muitas caminhadas, o Roberto Azevedo, né? Como faz também aqui o Sócrates, né? Também em forma, né? E também o nosso amigo Edson. Em forma de barril? É. Ah, então tá bom. Tem aqui um cara que trabalha aqui chamado de Ville. Te lembra da música? Do Ville? Tem uma música do Ville, né? É. Yet Sketslos, Yet Sketslos. Agora faltando 4.45 para terminar a primeira etapa. Chutado por Marroca e gol. Gol! Mais gol para Cachorrões. Uma bola cruzada. Meteu na rede pelo lado de dentro. Faltam 4.32 para terminar. E no placar eletrônico. 2. 2 a 0 para Cachorrões. Indiscutivelmente sobre Marrava André Scheredo no Pilo. Como é que foi o lance, Pilo? O detalhe é que ele recebeu livre, totalmente livre pelo corredor esquerdo de ataque da equipe do Cachorrões. E não dá para deixar o jogador do nível do Maico sozinho. Ele teve todo o tempo para preparar, para olhar onde estava o goleiro e aí soltou a bicuda. Aí o Corbari olha para o banco e diz assim, 9, 9, 9, 9. Não teve jeito. Não teve jeito. 2 a 0 Cachorrões sobre a Automax Mahala. Faltando 4.31. Olha, uma coisa boa está acontecendo no ginásio hoje à noite. Tem pouca batucada, né, Pilo? Pelo campeonato da Liga Nacional. Não é permitido batucar esses tambores, né? Mas é exatamente pela situação de definição já, né, Valdemiro? É, né? O pessoal sabe, claro. O pessoal sabe. O pessoal não é bobo. O pessoal acompanha, né? A tabela, acompanha os números, acompanha a pontuação. Olha, se alguém quer mandar uma mensagem para o meu celular, pode mandar para 88240794. Você está sorteando também uma máquina de lavar, não? Não, eu não. Alexandre Gaio, Alexandre Gaio está mandando uma mensagem. É, não. Richard Kazuki, 123, bairro Fidelis, Pluminado. Não, fone. O que é para dizer aqui? Ah, hoje o show é da Lois. Um abraço do meu amigo Alessandro Anacleto, todos os cachorrões. Colisão não classifica. Está classificado, Colisão, né? Alexandre Gaio. A mensagem chegou antes, né? São mensagens já que chegaram mais cedo e pelo volume das mensagens é impossível você ler todas elas, né? Então, por isso, a gente quer até pedir desculpa para os nossos internautas, né? Claro, claro. Ele está, o Sócrates está aos poucos, além de filmar, ele tem que ver onde está a bola, né? Polivalente. É polivalente. Mas o Sócrates, o filósofo... E o Globo está de olho nele. É, o filósofo também foi polivalente, né? Então, está tudo certo. Queremos lembrar, Grudman, né? Que os nossos internautas que mandarem mensagem com nome, com RG, com endereço, poderão concorrer ao sorteio de uma máquina de lavar roupas Vanky. Tem que ser CPF, né? Tá, CPF, os detalhes todos, né? Você tem aí, lembrar então os nossos internautas que mandarem mensagem e estiverem a fim. É uma mensagem por dia, tá valendo então para o sorteio final. Sorteio é no dia 4, uma máquina lavar roupa. Essa máquina lava tudo automaticamente, né, Pilo? Eu penso que sim. Vamos ver, né? Limpa até cueca. A bola tocada lá pela esquerda. Vai fugindo. Olha lá, Amarrala tentou. Bola para fora. 3 e 14 para terminar o primeiro tempo. Daqui a pouco o Pilo no intervalo analisa com muita propriedade este jogo. É lógico que tem os comerciais ainda dos estúdios também. Grande abraço, você quer ouvir também o Nilson depois. Bola colocada. Vai trabalhando agora o time do Mahalak. Fugindo de todas as formas aqui. A letra. Os números estão muito apagados. O Rogério domina. Vamos ver. Bola colocada. Time dominado. A camisa de número 2 vai dominando o Luiz Fernando. Colocada o Luiz Fernando. Tocou na frente. Atirou. Perde o gol. O Maico na cara do gol. A resposta vai ser o gol. Agora atirou. Perde o gol. Mas o que perde de gols este time? Este foi o pudim que não é Medeiros, né, ó? Na verdade, como eu te falei, Grudman. A defesa pela titularidade aí do Kunze com o Emerson faz com que ele jogue de forma séria mesmo. Um jogo que não vale classificação. E o Kunze mais uma vez brilhou, mostrou qualidade, mostrou potencial ali no ângulo. Quando fechou o ângulo do chute do pudim. Você disse certo. O pudim chegou pela lá direita. Teve boa oportunidade, mas o Kunze fechou o ângulo. E dessa feita, 2 e 32 faltando. Continua 2, Cachorrões 0. Mahala. Avertido dos Cachorrões. Bola colocada e trabalhada pelo Maico. Ele trabalhou, tentou abrir, bola foi pra fora. Falamos o nome da Prefeitura Municipal de Itaial. Abração para Serginho e o vice-prefeito Mário Vitev. Também em Fundação Municipal de Esportes. Olha aí, ó. O que que houve agora? O Kunze agora furou feio. Uma bola atrasada. Ele furou. Levou a maior sorte que a bola foi pra fora. Ele furou. Uma jogada infantil. Mas enfim, acontece, né? Só acontece quem tá lá dentro. Esse resultado de vitória, Valdomiro, da equipe do Cachorrões, garante matematicamente o primeiro lugar do grupo. Título fictício da primeira chave, da chave A, da primeira fase aqui do torneio de Itaial. Ok. E Guilherme tá mandando uma mensagem. O goleiro Kunze dos Cachorrões é de Blumenau. Mas ano passado jogou em Paranaguá. Muito boa transmissão. Valeu, bom jogo. Aquele abraço, Guilherme. Você mora também aqui no nosso coração. Essa JMV TV de Itaial está aqui em Itaial e vem outras transmissões. O Leandro quer transmitir campeonato da Liga de Pomerode, campeonato de Itaial, campeonato de Itaial. Quer transmitir campeonato, quer transmitir jogos do estádio do Figueirense e do Abaí. É tudo pensamento. Parece que tá sem retorno o Pilo lá embaixo, né? Tá sem retorno o Pilo. Tá sem retorno, né? Valeu. Vai ser colocada a bola em movimento. Bola trabalhada pela meia com o Rogério. Entregando atrás, soltando para o Corbari. Ele envolve para o Rogério. O Rogério toca aqui pela direita, soltando também para o Curtinho. 17. Vejamos quem é esse camisa 17. Tu tens o camisa 17 aí. Quem é esse 17 no time do... No time da Marrala, Pilo. Não tem retorno o Pilo, né? Bola trabalhada. Trabalhando com o Zê. É de Blumenau. Jeuém Paranaguá. Chutada para o gol. Afastou a zaga. Recompõe-se o time dos Cachorrões. Trabalhada. Virou. Uma bomba e gol. Gol! 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 Júlio para os Cachorrões. Camisa de número 3. Faltando 1 minuto e 21 segundos para terminar o primeiro tempo. Aumenta a diferença no placar. Agora Cachorrões 3. Marrala 0, Pilo. Um tiro aqui do meio de quadra. Tiro do meio de quadra. Aí o Corbari, como eu falo, né? A bola passa pela zaga que fica encobrindo normalmente o ângulo, as vistas dos goleiros. Aí é fatal, né? Passa da defesa. Aí não tem. Só se bater mesmo fechando o ângulo. E ele não conseguiu fazê-lo. Faltando 55 segundos. Agora a equipe do Cachorrões tem 3. A equipe do Marrala tem 0. 3 a 0, 49 segundos para terminar a primeira etapa. Daqui a pouco tem um grande espetáculo. Lois com aquela sua torcida extraordinária. E tirão. Time do Alcides, né? Daqui a pouco teremos este jogo com a bola para a linha de fundo. O 17 é o Dijou, Valdomiro. Não o 0, 7. Corrige aí. Opa. O Dijou está com a 17. 17. Isso. Certo. Aliás, uma das coisas boas que a equipe do Marrala fez, até para facilitar o trabalho de imprensa, é colocar o nome dos atletas na parte de trás da sua camiseta. Pode observar abaixo da numeração, existe o nome. Claro que lá de cima fica difícil, mas aqui embaixo ajuda muito. É, você está mais perto, né? Número 11, quem é que você tem... A número 11, quem é? Machado? De quem? Do Marrala. Daqui a pouquinho já confirmo para ti. É, porque aqui está apagado, o nome não aparece na redação que eu subi aqui. Bom. Hã? Só um pouquinho, Valdomiro. Já vamos corrigir para você. Deve ter pingado água aí, não? Recebemos mensagem. Alexandre, manda mensagem. O 11 é o Malkoski. Deixa eu anotar aqui o Malkoski. 11, Malkoski. Malkoski. Camisa 11. Malkoski. Certo. Mensagem, Alexandre. Quando o jogo está feio assim, pode mostrar mais as mulheres. Termina o primeiro tempo. Isso aí, isso cabe ao nosso amigo Oda, né? Está aqui o Pudim. Aí, Pudim. Resultado adverso no primeiro tempo, mas o Mahala fazendo o seu papel, como desde a primeira partida, sempre mostrando muita vontade. É, estamos aí, perdimos gol pra caramba. Dava pra ter feito pelo menos uns dois gols aí. O time está desacordado, tem que marcar mais em cima. O pessoal está errando muito na marcação, está pecando muito. Dava pra sair com o resultado mais positivo aí. Dava pra sair com o resultado bem mais positivo aí. Vamos ver agora, entrar com a mesma vontade aí no segundo tempo aí. Está aí o Pudim. Aí o Pudim que não é. O Medeiros. Vamos ouvir ainda aí os jogadores. Aqui a equipe do Cachorrões, com esse resultado, garante oficialmente a primeira colocação que é importante pra confecção dos futuros na tabela. Com certeza, a gente sabia desde o começo que a nossa chave era difícil. E com essas três vitórias, esse empate agora ganhando, então, dá a tranquilidade pra que a gente possa, no segundo tempo, vir tranquilo pra manter o resultado e com certeza sair em primeiro. Acerto, então. Está aí o Maicon. Terminado o primeiro tempo no aquecimento já o goleiro Emerson, como eu te falei, Valdemiro. Troca-troca do Kunze com o Emerson. A equipe do Cachorrões, uma troca-troca costumeira. Primeiro tempo encerrado, segunda partida da noite, sexta-feira aqui no Sérgio Luiz Peters. Vamos apontando no placar, três para a equipe do Cachorrões, zero para a Automax Mahala. Esse resultado leva a equipe do Cachorrões a 13 pontos e garante matematicamente a sua primeira colocação nesta chave A. Ok, esse André Tcheredro Pilo fazendo as reportagens, estamos no intervalo do primeiro para o segundo tempo, de três para a equipe dos Cachorrões, zero para a Mahala. Vamos agora a um intervalo comercial, né? A um intervalo comercial e logicamente que aí o Ville e o Sócrates estão providenciando isso aqui e após o intervalo comercial retornaremos aqui também já com os comentários do nosso companheiro André Tcheredro Pilo. Vamos lá!